Música Aqui ó, duas pessoas que são envolvidas no entretenimento, no evento Aqui, meu irmão e o nosso amigo Manducal, que está exigindo e despedindo o Mabizique de volta pela base do meu filho Pois é, o Mabizique, queremos o Mabizique aqui, se ela batuquear, vamos fazer o cuidado Pois é, o Mabizique, se ela batuquear, ela vai escondir o clube cultural Alô governador, alô prefeito, como refém a situação, meu irmão, se tem que dar em pé Gente, gente, entendeu Música